e aí galera beleza mais um vídeo para vocês de tutorial semana de tutorial isso é bacana dessa vez vai ser ensinando vocês copiarem o objeto e adicionar textura eu não vou ensinar vocês editarem mas eu vou falar a parte aí agora vocês no photoshop, entendeu? então vai ser mais ou menos isso o que vocês vão precisar? zmodel do coeditor 2 basicamente é só isso aí e do objeto é lógico primeiramente se você quiser adiantar você pode ir lá no arquivo tool vamos começar com ele já você vai em open seleciona o que você quer vamos lá no antena beleza vocês vão vir em adicionar desculpa viajei adicionar é quando você vai adicionar o novo tipo assim você tem vários arquivos que você quer juntar em um você adiciona você vai selecionar o objeto eu prefiro selecionar o original que é o Skyner esse aqui foi o que o João modelou João não sei qual é direito mas o Rafael no caso modelou da dns do projeto brasil e você vai fazer o que botão direito copiar daí você copiou beleza você coloca o nome que você quer então vou colocar cento não sei nem se existe mas beleza já tá aí com isso você vai fazer o que você vai lá no que você quer selecionar eu geralmente seleciona o original copio colo e remomeio com o mesmo nome do lado da colisão centro beleza com isso deixa eu até abrir o photoshop aqui com isso você vai vir aqui no zmodel vocês vão pegar a textura do do original do original né exportar recomendo muito mágica pgd vou começar um vídeo aqui e colocar antena antenas beleza com isso postei vou abrir no photoshop vamos ver com vocês um vídeo vídeo que é de trabalho vídeo pequena seleciona o que você quer eu não vou fazer a nossa credição eu só vou fazer o que escrever alguma coisa aqui ó eu não vou apagar nem nada eu só vou só demonstrar mesmo salvar com png substituir ok vamos salvar com isso abrir o zmodel sem porta corta esse aqui você clica no mais eu nomei aqui vem na bolinha de textura clica na textura fica aqui como que eu não exportei nenhuma textura ele não vai encontrar mas provavelmente se você exporta essa textura ele vai encontrar eu já vou adicionar vocês vão colocar o mesmo nome exportar prontinho você acabou de fazer um arquivo duplicado de um jeito que você quer tipo você queria é por exemplo eu fiz a antena aqui a antena ele fez a sky eu só adicionei a oi claro e uma antena vazia sem logo nenhuma opção isso você pode fazer com vários outros objetos basicamente beleza é isso funciona com um objeto simples assim por exemplo igual que eu fiz com placas quebra-mola depende muito do objeto isso foi só um exemplo do que eu fiz mas é isso aí que vocês queriam um objeto uma cópia deles para criar uma textura adicionada a sua com base da textura criada e é lógico você tem que vir aqui no adicionar você vai ter que adicionar a textura que você criou clica aqui e salvou SUS daí é só pegar esses arquivos lindos aqui e jogar lá no seu GTA e adicionar com os programas que eu já ensinei beleza? até mais e até o próximo vídeo fui